Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Irânia Nova, visita as termas de Monfurtinho. Na margem do rio Hérgios, na aldeia de Monfurtinho, estão situadas as famosas termas de Monfurtinho, existentes desde a época da civilização romana, em virtude da qualidade e pureza da Serra de Pinha da Garcia. Se algum dia fores fazer o percurso do rio Hérgios, para em Monfurtinho e visite estas termas. Aqui, podes visitar o edifício thermal e os belos jardins que o rodeiam. Em Monfurtinho, toma um banho nas termas.